Eu quero saber onde é que está o Rico, gente. Porque o Luva está aqui, está rolando uma entrevista, a gente está mostrando a casa, mas até agora o Rico não apareceu. Será que ele está com mais alguma figura aqui do Pernambuco? O Rico, onde é que você está, meu filho? Eu vou seguir aqui na minha missão que você pediu, que é conhecer pessoas talentosas aqui de Pernambuco. E sabe onde eu vou começar? No marco zero. É impressão minha ou já estou ouvindo aqui uns frevos, gente? Amigo, como é que é? Como é que é para ir? Começa aqui, pontinha, calcanhar. Pontinha, calcanhar. Pontinha, calcanhar. Se aponta de pé, calcanhar. Ah, gente, é fácil. E só isso? Agora, bora para outra perna? Mesma coisa do outro lado. Amigo, me tira uma dúvida, vem aqui. Você é o Michael Douglas. Isso, o Michael Douglas. Eu já estudei sobre o Michael Douglas, gente. Você já ganhou vários concursos aqui em Recife. Já, já alguns. Aqui em Recife eu já sou tricampeão no concurso de passista de Recife. Também sou pentacampeão no concurso de Olinda, que também tem concurso de Olinda e em outros concursos também. E me tira uma dúvida, de onde surgiu essa vontade de dançar o frevo? Então, quando eu estava com oito anos, eu vim curtir o Carnaval da Melhor Forma, que é no centro do Recife, no centro da cidade, com toda a minha família. E daí vim um grupo de passista de frevo se apresentando. No caso, aos oito anos, você sentiu essa vontade? Aí eu vim um grupo, aí eu me interessei. Só que tinha uma certa dificuldade, porque a escola de frevo era muito longe da minha casa. E aí minha mãe começou a me levar, comecei a frequentar, e daí comecei a dançar frevo. E me tira uma dúvida, a sombrinha, ela tem que ter na dancinha do frevo? Então, a gente consegue dançar ela sem sombrinha. Antigamente, a gente dançava com o guarda-chuva, que era uma sombrinha muito maior, que é justamente essa que a gente usa para poder se proteger. Só que tinha uma ponta, e daí a galera usava para poder brigar, e daí quando os policiais passavam, a gente colocava a sombrinha aqui atrás para poder esconder. E daí o frevo foi evoluindo, com suas adaptações, e a gente chegou nessa sombrinha colorida. Agora me tira uma dúvida, por que a minha é maior e é diferente que a sua? Mostra aqui assim, olha gente. Então, tem essa diferença aqui, ó. A minha é maior. Essa daqui, a gente chama aqui de mais pebinha, que é uma coisa mais frágil. Mais baratinha, mais importante. Isso, exatamente. Essa daqui, ela já é uma sombrinha classificada como profissional. Quanto custa uma dessa? Rapaz, eu acho que em torno de 80 a 100 reais. E essa? Porque ela é mais robusta. Eu acho que essa você encontra por 10, 15 reais. Foi o que a produção me deu, gente. Tá de 10 reais. Isso é coisa do Faro. Ele só me dá as coisas assim, 10 contas. E aqui atrás é o grupo? Aqui é o grupo Frevo Circular, que é o grupo do meu bairro, onde eu faço parte. Aqui a galera também participa de concurso, também já foram para locais para fazer apresentação, programas de TV também. A galera é tudo fera também. Eles arrasam. Arrasam demais. Eu vou me encaixar aqui para você, para eu fazer um passinho com eles. Vamos, vamos simbora aqui, deixa eu entrar aqui. Ponta, calcanhar. Calcanhar. Ponta, calcanhar. Ponta, calcanhar. Isso, agora vai acelerando e vai virando a mão. Gente, cada vez é a velocidade do creme aqui, viu? Velocidade 1. Pronto, agora bora dificultar um pouquinho. Vamos lá embaixo. Vai levantar um pouquinho, vai passar a sombrinha. Deixa na outra mão. Gente, eu vou lançar esse desafio para o Faro. Será que ele consegue levantar? Acho que a idade não permite o Faro, mas vamos lá. Então está aqui na base, levanta, passa, desce para a base. Levanta, passa, desce para a base. Levanta, passa. E isso vai acelerando, vai ficando mais rápido. Não vai não, gente. Não pode não ser assim. Tem o passo a passo em cima, que é o passando também. Bora, gente. Maicon, vem cá. Eu dancei, pulei, passei sombrinha debaixo das pernas. Eu fui aprovado. Foi. Dá para brincar um pouquinho o carnaval. Fui aprovado, gente. Eu quero fazer uma pergunta, porque na verdade, o Faro, gente, ele me deu um desafio, que é chegar na casa de luva de pedreiro. Você conhece luva de pedreiro? Rapaz, conheço. Vocês conhecem o bordão dele? Claro. Como é que é? Bora lá. Um, dois, três e... Receba! Receba! Cada lugar de pedreiro é o melhor do mundo. Eu tenho que chegar na casa dele. Mas a única coisa que o Faro me deu foi, olha, uma sombrinha de 10 reais para chegar na casa desse homem. Olha. Não sei como vou chegar, mas vou tentar. Amigo, eu tenho um desafio para você. Diga. Você conseguiria dançar com uma fruta na mão? Rapaz, eu posso tentar. Acho que consigo. Amiga, me dá aqui, olha. Eu trouxe um abacaxi para ver se ele dança mesmo frevo sem a sombrinha com o abacaxi. O senhor é aqui. Vamos lá ver se o cara é fera mesmo. Gente, eu tenho que ir embora para a casa de luva de pedreiro. Vou correr, que o tempo está curto e o Faro está lá me esperando. Olha, o Maceió é quente, mas o Recife está de parabéns, viu? Gente, não tem ninguém aqui. Não é só pegar e levar, será? Cadê? Sacolé. Cadê a dona aqui, gente? Dona do Sacolé! Gente, não tem ninguém. Eu vou levar para o Rodrigo. Peraí que eu não tirei essa bolsa. Eu só ia levar, amiga. Esse aqui é o Sacolé, hein? É o Sacolé da Márcia. Olha, na minha cidade é conhecido como Flau. Aqui é como Sacolé, hein? É, o Sacolé. Tem lugares que é Dindim. Tem vários nomes. Aqui é o Sacolé. Está quanto o Sacolé, amiga? É 2,50. Misericórdia, 2,50. É, meu amor. É o conhecido aqui na cidade. É o mais conhecido, Sacolé do Mercado de São José. Eu só tenho um dia ameduim, açaí com banana. Eu quero açaí com banana. O que é? Açaí com banana. Açaí com banana. O de coco. Coco. E esse rocinho aqui. Coco de morão. Dê um abraço aqui. Machupa, dono! Obrigado, gola. Obrigado pelos Flau, viu? Pelo pinto. É lindo! Beijo! Vamos embora, gente. Muito obrigada. Pode que o palco, o coleginho da maga. É o Sacolé do Mercado de São José, vim com isso, viu? Querem ou não querem? Se não querem, diz uma bomba pra quem não... Bom, galera, a gente está aqui agora mostrando pra vocês imagens um pouquinho da sala da mansão da casa onde o Luva de Pedreiro vive. O Luva, quando você veio pra cá, tô vendo aquele quadrinho ali, né? Que já fizeram ali você com a Luva de Pedreiro ali, apontando pro céu. Você escreveu um texto, assim, que emocionou todo mundo, né? Que dizia assim, graças a Deus, pai, na minha nova casa só existe uma regra, liberdade. E daqui pra frente ninguém vai mais me calar. Hoje eu tô podendo dar conforto pros meus pais, retribuir a luta deles, né? Todos esses anos, né? Nessa batalha. E agradeço o apoio de todos durante esses dias difíceis. Vocês são a minha tropa. Todos vocês fazem parte das minhas conquistas. Foi, pai. Quando você escreveu essa frase, o que você tava sentindo, assim, quando você veio pra cá? Quando você chegou aqui? Foi uma libertação pra você, cara? Foi, pai. Foi uma libertação. Porque eu tava meio nessa confusão, tá ligado? Cheguei aqui, fiquei sossegado. Minha cabeça tava milhão mesmo. Não sabia o que fazer da vida, pai. Como é que era a tua vida na infância, Luval? Lá em Itabua. Rapaz, eu era meio um cara... Eu trabalhava muito, tá ligado? Trabalhava com o que? Na roça. Na roça? Na roça, inchada, cuidando de boi, de gado, ovelha. E a ideia de colocar aquela luva de pedreiro veio da onde? Jogadores da Europa, mandou frio. Eu queria ser eles. Eu não botei muito, né? Sim, sim. Eu não botei não, velho. É seu. E aí você começou a trabalhar com quantos anos? Rapaz, sete anos eu já tava trampando, pai. Sete anos, Luval? Eu começava a trampar, pai. Sete horas já tava na roça. Não, porque sete horas ia até seis horas, mano. É verdade que você ia comer manga no brejo lá? Eu ia chupar manga no brejo. É mesmo? É, duro. Me conta essa história. O que você fazia? Melhor que feijão, pai. Quando não tinha manga. Quando não tinha comida? Manga. Manga com feijão. Feijão, pai. E assim... Melhor carne, pai. Era tipo carne? Mesmo jeito. Quando você começou a ver os jogadores te imitarem, cara? Porque primeiro você fez sucesso, o Brasil começou a te imitar, todo mundo começou a assistir os teus vídeos, teu engajamento explodiu nas redes sociais, mas depois os jogadores começaram a te imitar, né? Pô, rapaz, e eu queria ser jogador, pai. E logo o jogador que eu via na televisão começou a me imitar. Aí eu fiquei meio empolgado. Quem foi o primeiro que te imitou? Rapaz, Nenê. Receba, meu garanto! Sim! Quais jogadores que você assistiu, assim, que você tava em casa, de repente, assistindo a televisão, e o cara fez um gol e te imitou? Richardson. Richardson. O Rony. O Rony. Rafael Veiga. Rafael Veiga, do Palmeiras. Pô, é, mano. Os caras fizeram... Era direto, hein, mano? Sim! O lado mais legal de ser famoso, qual que é? Rapaz, o reconcimento, assim, é bom. Das pessoas? Das pessoas. Você gosta de sair na rua e todo mundo gritar? Oi, o Luva! Eu sou um cara, assim, que eu sou do povão, assim, pô. E a parte chata da fama, assim? Rapaz, é uma crítica também, né, pai? Tem crítica? Tem, é demais, pô. Você recebe crítica? Recebo, recebo. Do quê? Fala o quê? Os caras ficam tirando onda, pô. Um cara é lerdo, é broco, é conteúdo feio. Ainda tem isso? Tem, tem. E você responde, não? Eu boto lá, recebo, graças a Deus, pai. Eu juro que eu fudeu que eu falo isso. Quando os caras me criticam, receba, pai. Você já sabe dançar? Rapaz, eu não manjo muito, não. Mas eu desenrolo, se for pra desenrolar. Ô, Rico, olha a figura que você vai mostrar pra gente agora. Onde é que você tá? Faru, tô amando Recife. Du pessoas talentosas, animadas. O casal aqui, olha. Você vê? Oxa, é uma boneca. Até boneca a gente tem aqui em Recife. Tudo bem, amigo? Tudo bom. Como é o nome dela? Carolina. Carolina. Ela é o quê, sua? Sua parceira? É, minha parceira faz 10 anos. E vocês dançam, é? Sim. Pode mostrar pra mim uma docinha com ela? Carolina. Hum, hum, hum. Carolina. Hum, hum, hum. Carolina. Hum, hum, hum. Carolina. Hum, hum, hum. E ela tá me olhando com cara de nojo, minha gente. Ela não tá gostando muito de mim, não. Você é casado? Não, sou solteiro. Você é solteiro? Você é casado com a Carolina. E ela é ciumenta? Não, ela é super de boa, né? De boa. Amigo, ela é pesada. Quantos quilos? É uma pergunta delicada, né, gente? É, 7 quilos. 7 quilos. É pesadinha. Eu posso dançar com ela um pouquinho? Pode. Pode. Posso tirar aqui? Quer colocar ela mesmo? Quero colocar. Deixa eu colocar ela aqui, gente. Vamos ver como é que é que dança com a Carolina. Que falta eu sinto de um bem? E aí, cara, ela não tá muito feliz, não. Eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que afirme o meu sofrer. Chogó pra mim do meu jeito. Gente, ela é pesada. Eu não consigo, não. Eu tenho as dúvidas pra eu perguntar a você, amigo. Amigo, é você que dá banho nela, perfuma? Sim. Ela tem outras roupas? Tem. E você troca toda vez a roupinha dela? Toda vez. É. Toda vez que a gente vai se apresentar lá em Porto, a gente vai participar com a minha. Ah, você só se apresenta em Porto de Galinha, é? Gente, eu gostei dela, viu? Eu só não levo ela comigo porque ele não deixa e porque também ela é muito perto de poder chegar na casa do Lula de Pedreira e também eu tô se imando, né? Amigo, tu sabe mais ou menos aonde fica a casa do Lula de Pedreira? Eu sei que ela é de Paiva. Paiva? É. Vou aqui direto, no caso? É, vai direto, vai ter que pegar um carro pra chegar lá, né? É isso que tá me faltando, dinheiro. Mas eu vou conseguir. Amigo, vamos fazer o receba pra eu poder ir lá pra casa do Lula de Pedreira. Olha, assim, é um receba, viu? Um, dois, três e... Receba! Levar pro pênis. Tchau, Carolina. Beijo, tchau, amigo.